Pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio, eu sou da Debrief. Eu tenho um aviso rápido para vocês, no dia 17 e 18 de outubro, em São Paulo, no Expo Transamérica, vai acontecer o Interforum Expo, um grande encontro da indústria de tecnologia. E a Debrief vai estar lá para falar sobre Marketing Technology. Para vocês terem uma ideia da importância desse tema, hoje nos departamentos de Marketing das empresas em geral, 25% do orçamento já é destinado à tecnologia e inovação. Mas a maioria, mais da metade dos líderes, CMOs e diretores de marketing das organizações não se consideram aptos a adquirir e gerenciar tecnologia nas suas organizações, nas suas equipes. Além disso, as empresas têm que, os departamentos têm que lidar cada dia mais com dados, processos e tecnologia. Então, você que é um profissional da área de tecnologia, está pronto para ajudar, a liderar, junto com CMOs e líderes de organizações de marketing, esse advento de Marketing Technology? Vem com a gente, a gente vai, no dia 17 de outubro, no palco Business Technology do Interforum Expo, a gente vai falar sobre MarTech, como é esse ecossistema, como ele está estruturado e que tipo de desafios das organizações MarTech busca solucionar. Vai ser legal, espero contar com você lá, tá bom? Um abraço e até!